Alô amigos, entrevista de Fábio Carilli e nesse ponto ele fala sobre Patrick e Serginho, duas contratações do Santos. Olha o que ele falou desses dois jogadores. O Santos anunciou a contratação do Patrick. Como que você imagina que você pode usar esse jogador no seu elenco? Mais pelas pontas, ele pode ajudar um pouco o Juliano ali na criação de jogada? Onde você pensa que você pode aproveitar o Patrick chegando no Santos? Obrigado. Patrick, todos nós já acompanhamos há muito tempo. Ele faz quatro, cinco funções. Ele é diferente do Juliano. Juliano é um cara que sabe jogar de costas, ele precisa vir de frente carregando bola. Tem força para isso e qualidade. Então vamos ver o que acontece. Ele vai passar por um período de treinamento ali, a gente entender onde ele pode render bem para nós. Eu preciso ter uma conversa com ele ainda. Pensando muito nesse jogo, eu não tive uma conversa, só cumprimentei ele. Mas sentar, entender o que ele gosta e eu passar para ele aonde eu penso, as posições que eu posso usá-lo. E a gente trabalhar bastante para dar toda a confiança para ele. Carilli, em sua Livre Abreu, do Portal do Peixão, eu queria saber como você pretende preparar o elenco para partidas a longa distância. Na próxima rodada, o Santos já encara o Havaína, na ressacada, em Florianópolis. Então eu queria que você falasse sobre isso. A questão de viagem, não, Havaí é aqui, não é? Havaí é aqui. Daqui um pouquinho, é... Vou tirar isso aqui ou deixo? Um pouquinho é se preocupar ali com Manaus, com Belém, CRB, Havaí, aqui o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Goiânia, aí você pega o voo aí rapidinho, né? Mas, infelizmente, a gente tem só esse campeonato. Então a gente vai ter tempo para recuperar, para treinar, para deixar as coisas tudo muito bem determinadas para os atletas, e aí a gente vai controlar bem essas 37 rodadas que faltam agora. Carilli, tudo bom? Estéfano Alba, da TV Bandeirantes. Carilli, um pouco antes da final do Paulista, e essa semana também, eu fiz umas matérias que eu conversei com o torcedor Santista. Todos se mostraram muito confiantes em relação ao acesso, até alguns, a maioria, achou, e talvez ainda ache, que ia ser uma tarefa fácil. Você acha que depois desse jogo, alguns mudaram de opinião? A gente não pode avaliar o elenco e o time por um jogo. O que me conforta, sim, é que esse time enfrentou cinco ou seis times que vão jogar a Série B no Campeonato Paulista. Isso já deu para entender como vai ser. O torcedor tem que ter essa confiança, sim, por aquilo que a gente fez até agora, por tudo que a gente fez, mas nós aqui dentro não podemos pensar assim. A gente sabe que tem que trabalhar muito, respeitar todos e nos impor a cada jogo. Carilli, aqui. Wagner, tudo bem? Eu queria que você explicasse melhor, na tua opinião, na tua avaliação, qual foi o maior erro do Santos. Você falou um pouquinho, mas se você puder dar mais detalhes. Foi a postura, a marcação que ficou muito retraída, o Paissandu teve liberdade para sair jogando. Quando um jogador do Santos, o Pedrinho, faz a primeira jogada aguda, sai o gol. Foi praticamente o primeiro lance agudo do Santos, quando ele pega a bola e parte para cima, sai o gol. É disso que você está falando também. E eu queria que você falasse da contratação do Serginho, se foi indicação sua e o que você espera desse jogador. A respeito da primeira pergunta... Eu gosto sempre de depois, amanhã e segunda-feira, eu recebo o vídeo, assisto em casa, assisto na segunda para ter uma melhor ideia. Mas penso que primeiro a gente errou muito tecnicamente. Muitos passes que a gente não pode aceitar e, com isso, o adversário ficou muito no nosso campo. E aí, a gente errando o passe longe da marcação, as equipes se organizam com a bola no pé. Então, a partir do momento que você rouba e erra, vai se tornando mais difícil uma pressão e o adversário vai criando mais volume. Então, segunda-feira, amanhã e segunda-feira, eu analiso com mais calma. Mas o que vem mais na minha cabeça, pensando rápido assim, foi que a gente poderia ter sido melhor tecnicamente. Serginho, já conheço esse jogador há muito tempo. Desde o Oeste, depois no Japão, cinco, seis anos que ficou lá. Dois anos maravilhosos no Maringá. Dois anos maravilhosos. E foi um pedido meu. E acredito que ele possa nos ajudar bastante nessa temporada. Carilho aqui, Vinícius Figo, do Baixado Esporte. Carilho, um jogo muito faltoso. Um jogo onde, no segunda etapa, antes do Santos fazer o gol, o País Sandu já segurava um pouco mais a bola, fazendo a popular cera. Você acha que um jogo faltoso, pesado, com cera do time adversário, foi um bom cartão de visitas para o Santos saber como se comportar nessa Série B? Muito obrigado. Em relação a cera, a segurar o jogo, a gente já teve uma experiência muito ruim para o futebol, que foi na Embragança, contra o Red Bull, onde a bola não rolou. Fizeram o que quis, isso vai muito da arbitragem, de controlar, de ter um tempo dessa bola rolar, até para o espetáculo, até para o campeonato ficar mais valioso ainda. Tem mais jogo, fazer a bola rodar mais. Faltoso vai ser. Penso que o Santos é o time a ser batido, é o time que muitas equipes talvez não vão subir, mas se ganhar do Santos vão tratar como um título, como um dia importante. E a gente tem que estar preparado muito para essa temporada, estar muito atento e saber entender o campeonato vai ser muito importante. Boa noite, Carelli. Bruno Lima, aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. Antes da janela fechar, você, em diversas entrevistas, falou que ia chegar um ponta, ia chegar um ponta, e a gente viu a chegada do Serginho. O Serginho vem para o Santos para atuar como esse ponta ou não? Ele vem para ser uma opção para o Juliano e para o Cazares? Então, chegou o Patrick que pode jogar, já jogou muitas vezes assim, no São Paulo e no Inter de Porto Alegre. O Serginho também pode fazer, mas não é a minha primeira opção. Penso que ele pode qualificar muito por dentro, pelo passe, pela versatilidade de jogar a bola para frente. Eu conheço muito o Campeonato Paranaense, joguei lá alguns campeonatos, como atleta sei o quanto é difícil, e eles chegaram em um vice-campeonato, tirando o Curitiba na semifinal e perdendo para o Atlético na final, e ele entrando na seleção do campeonato. Então, além de ver vídeos, busquei informações. Pode ser um meia pelo lado, mas primeiro eu penso em ver ele por dentro. Boa noite, Carelli. Aqui à sua esquerda. Boa noite. Parabéns pela vitória. Sei que você falou um pouco dos laterais no começo, mas só para voltar nesse assunto, você tira dois mais experientes, bota um jovem e um cara que tem alguma idade mais anti-atuado. Qual foi o motivo específico? Porque eles foram mais à linha de fundo. Você deu no intervalo essa informação para eles, vão à linha de fundo, foi por característica, queria que você alugasse um pouquinho mais essa questão dos dois laterais serem substituídos, meio que o segundo jogo seguido, entrar em dois laterais no lugar. Para ser sincero, é um jogo que, se eu quisesse tirar cinco, eu tinha todos os argumentos para tirar cinco atletas. Claro que o Marcelo começou a ir para o banco comigo, junto com o Leandro ali. No final do primeiro tempo, a gente já começou a conversar no banco o que a gente poderia fazer para potencializar. Um pouquinho que a gente conversa no vestiário. Os três entenderam que isso era o melhor caminho, mas poderia ter mexido em outras também. Mas foi para isso, para que melhorasse tecnicamente, para que tivesse uma presença melhor no campo ofensivo, com mais qualidade, e esse foi o pedido para os dois jogadores. Está aí a entrevista coletiva de Fábio Carilli, após a vitória do Santos sobre o Paysandu por 2 a 0. D'água do Santos sobre o Paysandu por 3 a 0. E aí